Festival do Crato 2013, de 28 a 31 de Agosto. Mais Crato, mais Festival. A minha forma de ser, sonha comigo, vou ter contigo, neste meu mundo eu vou te levar, com ou sem sentido, com ou sem sentido. Vamos lá! Deixa-me sentir o vento, vivamos um momento, nas aças do tempo. Deixa-me voar, sair da janela, olhar amanhã como uma estrela. Como uma estrela. Quero voar nas asas do vento. Quero ficar no teu pensamento. Quero mergulhar nesse teu mar. Quero ficar contigo a todo momento. Deixa-me sentir o vento. Vivamos um momento, nas aças do tempo. Deixa-me voar, sair da janela. Olhar amanhã como uma estrela. Quero voar nas asas do vento. Quero ficar no teu pensamento. Quero mergulhar nesse teu mar. Quero ficar contigo a todo momento. Quero ficar contigo a todo momento. Quero voar nas asas do vento. Quero ficar no teu pensamento. Quero mergulhar nesse teu mar. Quero ficar contigo a todo momento. Quero ficar contigo a todo momento.